Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Conforme prometido no vídeo que eu lancei de guia de batalha contra o lixo ancião Sim, esse vídeo já está disponível no canal, se você não assistiu, dê um confere Falei que iria trazer pra vocês algumas builds que eu testei na batalha contra o lixo ancião Que eu gostei aí do resultado, seja em questão de dano, seja em questão de segurança E tudo mais, beleza? Hoje a gente vai estar falando de uma build elemental de fogo, né? Uma lança elemental de fogo para ser mais específico Eu espero que vocês gostem Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Se você não é inscrito, fica convite pra se inscrever Se já é inscrito, dá um confere aí no sininho das notificações Pra ver se tá marcado, pra você não perder a notificação de novos vídeos Dá uma olhada também no Twitter do canal, se você quiser trocar uma ideia E quando o YouTube não te avisar, o Twitter te avisa, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí para as informações do vídeo Bom, galera, começando aqui o vídeo A nossa build é uma build elemental de fogo Que já utiliza armas que já, então a gente já vai ter aquela habilidade elemento crítico Não vai precisar usar as partes de ratalos E falando das skills ativas, basicamente é uma build baseada em três partes do Teostra, né? Então a gente usa três partes do Kaiser Gama E consegue a técnica do Teostra, que é toque de mestre Evita que a arma perca o fio durante acertos críticos Isso faz com que a nossa lança dure muito tempo Quase o tempo todo você acerta dano crítico ali no lixo ancião Então a afiação fica branca quase que a batalha inteira Você praticamente não precisa afiar, beleza? Porque quando você volta na base pra pegar mais recursos Quando você entra na cabana, a arma já afia sozinha Então praticamente não precisa mesmo afiar durante a batalha O tempo todo você tá quase que dando dano crítico no lixo ancião Então essa é a primeira skill que a gente tem ativa Por utilizar aí três partes do Teostra Gama Olho crítico está no nível 6 Já nos garante 25% de afinidade Reforço de ataque nível 4 Nos garante mais 12 de ataque 5% de afinidade Então já vai aumentando ali o nosso crítico O reforço crítico está no nível 3 Então o dano crítico da nossa build vai ser bacana Sempre que você acertar um dano crítico Vai tirar 40% a mais ao invés dos 25% que normalmente tira Colocamos 3 joias de ataque de fogo Pra aumentar 100 no nosso dano elemental de fogo Exploração de fraqueza nível 3 Pra nos garantir 50% a mais de afinidade Sempre que a gente acertar um ponto fraco do monstro Como a lança bate sempre bem alto no lixo ancião Quase sempre a gente vai estar conseguindo 50% a mais de afinidade Aumentando aí a nossa probabilidade de dano crítico Ok? Reforço de vida infelizmente não consegui colocar no nível 3 Mas se você quiser uma opção aí é tirar uma joia de olho crítico E colocar em reforço de vida e deixar reforço de vida no nível 3 Beleza? Nossa defesa está razoavelmente alta Dá pra arriscar deixando só reforço de vida 2 Mas pra quem é um pouco mais cético Sacrifica aí um pouquinho da sua afinidade E coloca mais um nível de reforço de vida Poder latente que já vem da build e das peças do Teostra Sempre que a gente tomar um dano forte Normalmente vai ativar esse skill E nos dá aí um pouco mais de afinidade Então vai aumentar no nível 2 20% a mais de afinidade Como o lixo ancião bate forte A skill e poder latente Ela ativa com bastante frequência nessa batalha E nos dá aí mais afinidade Chegando aí com mais facilidade Ao 100% de afinidade, ok? Elemento crítico que já vem aí das armas Que já que a gente está usando Uma crista que já do rei Que é uma lança de fogo Muito bacana Então essas são as skills Agora falando rapidamente da arma A arma é uma crista que já do rei Conforme eu já falei O ataque 391 A fiação padrão já é fiação branca Ela tem 390 por padrão de dano de fogo Como a gente colocou aí Três joias de ataque de fogo Ela vai até 490 O aumento dela Eu não cheguei a colocar Vocês podem colocar Ou de afinidade Se quiser já deixar A afinidade estática em 50% Ou pode colocar A regeneração de vida Uma dessas duas Eu recomendo aí Vocês estarem colocando Como aumento Quando eu lutei Eu não tinha os itens necessários Para fazer o aumento da arma Beleza? Então essa é a nossa arma escolhida E agora a gente vai falar rapidamente Das partes da armadura e adornos Basicamente a gente utilizou aí Três partes do teóssia Como eu falei Nas pernas No peitoral e na cabeça E nos braceletes Eu utilizei avambraços da Akin Alfa E na cintura a espinha de xenogiva gama Ok? E para os adornos aqui A gente utilizou basicamente Uma joia de chama Lá na Krista Kijar do Rei Aqui na cabeça de Kaiser Gama Uma joia crítica E uma joia de vitalidade Aqui no peitoral Uma joia atenuadora Basicamente atenuadora A gente precisou colocar Duas, né? Porque o peitoral Se eu não me engano Da Kaiser Gama Já nos dá ali Um nível Exploração de fraqueza A joia crítica Precisamos utilizar Três Para conseguir aumentar O nosso dano crítico Joia de vitalidade Duas e três Joias de chama Para aumentar O nosso poder Elemental De fogo Então nessa build aí O que a gente tem De mais raro São as joias críticas Que pode ser Que algumas pessoas Não tenha E a arma Krista Kijar do Rei Que dropa Nas armas incandescentes Da Arquitempera De Curvo Tarot Beleza? Alguns podem perguntar Por que você não colocou Aumento de bloqueio Na build, né? Ao invés de colocar O reforço crítico No máximo É uma opção também Se alguém quiser sacrificar Um nível de reforço crítico E colocar aí Um nível Por exemplo De aumento de bloqueio É uma opção Eu preferi Focar tudo Em ataque mesmo Porque a defesa Dessa build Já segura A maioria dos ataques Ali do lixo ancião Beleza? Então contando Que você tem um suporte No time Fica ainda mais tranquilo Você pode arriscar Um pouco mais Mas dependendo do time Que você estiver jogando Pode sacrificar O reforço crítico Colocar aí O aumento de bloqueio Como dica Ok? Então Essa é a explicação Para quem estiver Se perguntando isso No mais é isso Eu vou deixar mais um pouco Do gameplay Para vocês poderem Conferir de fundo Espero que tenha gostado Do vídeo Se gostou Não esquece Aquela voadora De dois pés No like Ajuda demais Aqui o canal Deixe aí nos comentários Qualquer dúvida Que ficou Que eu vou estar respondendo Se você não é inscrito Fica o convite Para se inscrever Se já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Das notificações Para receber a notificação De novos vídeos No mais é isso Fiquem ligados aí Que eu vou estar Postando outras builds Para vocês utilizarem Contra o lixo ancião Lembrando que Essa build aqui Você pode utilizar Também Contra outros monstros Que tem a fraqueza Contra fogo Beleza? Podendo fazer Algumas adaptações Eu vou ficando Por aqui Então Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau